Eu não vou tirar a louça nenhuma, que se ele se recusa, eu tenho que me adaptar a ele. Já agora eu não vou tirar a louça nenhuma. Ó Big, hoje... Já agora é, para não criar mal-estar, porque o menino não quer querer, não quer tirar a louça. Mas estamos aqui a adaptar. Qual é a minha tarefa? É no quarto, não é? Então pronto, eu faço o que tenho a fazer no quarto, como foi nas últimas duas semanas. Hoje eu assumi que o líder ia ser a Semana do Bom Senso e fui eu que tirei a louça toda sozinha. A questão não é esta, Big. Eu não tenho problema nenhum em tirar a louça da máquina, ao contrário do que a menina está para aqui a dizer. O problema, sim, é que fizemos de uma maneira, nas últimas duas semanas, hoje lembraram-se que o quarto é pouco, porque sou eu que estou lá. Lembraram-se hoje. Mas cada liderança é uma liderança. Numa liderança até se decide que não ficam definidas as tarefas, noutra ficam definidas. Oh, fez-se luz na tua cabecinha hoje. Fantástico. Estar na cozinha, pedir o tatu que estás no quarto para ajudar-se na louça. Qual é a parte que tu não entendes? Ah, eu entendo tudo. Faz o que quiser. Agora eu adaptar-me para tirar a louça, para não criar mal-estar aqui, porque o menino não quer fazer. O Tanas, o Tanas, fiz isso muitas vezes. Era só que mais faltava. Tem a casa bem sozinha e a Jéssica, achas que eles dois são mais a opção do que tu? Não estou a perceber, desculpa. Estou a dizer que tu não és a opção para ajudar na cozinha, porque foi assim na semana passada. A Jéssica, estamos a ter consideração pela situação dela, queremos dar um bocado de descanso. Tens o Hugo na casa de bem, que vai limpar a casa de bem sozinha, e tens o André que vai fazer a lavanderia e o jardim. Há aqui alguém naquele quadro, ou seja, a caixa que seja mais adaptado para nos ajudar na cozinha do que tu? Eu não sei. Assumindo que alguém vai ter que ajudar na cozinha com a louça, quem é a caixa que é a pessoa mais óbvia de ajudar? Eu não sei. Há aqui um equívoco qualquer. Eu não sei se vocês acham que, por eu estar na ironia, vocês acham que podem fazer de mim um boneco, ou eu vou passar a ser aquilo que eu não sou. Agora, passados duas ou três semanas, lembraram-se que o quarto é muito pouco. O quarto é muito pouco, então tu mudas os teus argumentos todos e achas que vens para cima de mim e que eu vou comer tudo aquilo que tu me vais dizer. Mas eu sempre achei que o quarto era pouco. Ah, só que nunca disseste, porque era outra pessoa que estava lá. Não, porque havia três pessoas na cozinha e não era preciso mais ajuda na cozinha. Mas isto é proporcional? À medida que os concorrentes vão descendo, é normal que as pessoas na cozinha não vão continuar sempre três na cozinha, senão vai haver uma divisão que vai ficar vazia. Mas, a meu ver, ainda assim, duas pessoas é pouco na cozinha. Como é que metias três pessoas na cozinha desta vez? Então, como está a fazer eu? Pô, exatamente. Então, exatamente. Porque se fosse outra pessoa, se fosse o Hugo no teu lugar e o André lhe dissesse assim, Hugo, assim como o André vai ajudar na cozinha e ele está no jardim, pediu-te a ti para que fôssemos mais, tu ajudavas na louça, sendo que para ele o quarto dá menos trabalho, tendo em conta que somos menos e que fazemos as nossas camas, tu se importavas e feavas a louça e ele ajudava na cozinha a fazer o almoço. Se fosse o Hugo no quarto, se calhar era o Hugo a estarmos. Se calhar. Eu sugiro que se eu preferir ficar na casa de banho sozinho, fique ele na casa de banho sozinho e o Hugo fica no quarto a esperar que nos ajude só a loucão. Solida? Isso é o que é possível. Estou a sugir. Porque...